Torcedor do Corinthians tá bem ansioso, bem empolgado com a possível chegada do técnico Renato Portaluppi no timão. Comenta aí abaixo, pessoal, o que você acha aí dessa possível contratação. A gente já vai entrar em mais detalhes, só que antes de começar, caso você seja novo aqui no canal, já vai se inscrevendo. Se possível, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é fanático pelo Corinthians, beleza? Então chega de enrolação, galera. Vamos entrar em mais detalhes a respeito do Renato Portaluppi, que tá bem próximo de acertar a sua ida pro Corinthians, né, galera? Como eu disse, há pouco mais aí de um mês, né, desempregado, o Renato Portaluppi tá estudando a possibilidade de treinar a equipe do timão. O empresário do treinador já conversou com a diretoria do Corinthians, né, agora já passou tudo pro treinador, todas as possibilidades, né, tudo que o presidente do timão passou pra ele. E agora o treinador tá estudando a possibilidade, né, não foi só o Corinthians que entrou em contato. Renato Portaluppi, desde que deixou o Grêmio, foi envolvido em diversas especulações, diversos rumores. O Flamengo demonstrou interesse, o Atlético Mineiro demonstrou interesse, o Santos teve um contato ali com o treinador, com o seu staff, pra ver se eles se interessavam no projeto do Peixe. Porém, ele recusou e decidiu permanecer nas suas férias, permanecer ali sem treinar nenhum clube. Agora o Corinthians apareceu aí com essa proposta, né, já ofereceu a proposta pro treinador. O treinador tá esperando aí que o treinador baixe um pouco os salários pra ver se consegue, né, alguma coisa com o treinador, até porque o Corinthians não tá muito bem financeiramente. Então, pro Renato Portaluppi assumir o timão, ele vai ter que baixar um pouco os seus salários, né, por conta dessa crise financeira que o Corinthians vem vivendo. Porém, o timão tem interesse e tá fazendo de tudo aí pra contratar o treinador, né. É a primeira opção do Corinthians e caso não dê certo, o timão vai tentar investir em outro treinador. Porém, né, o Corinthians vai esperar o desfecho, vai esperar a resposta do Renato pra ir atrás de outro treinador. Então, o Renato tem até o final da semana pra decidir se vai realmente treinar o Corinthians ou não, se vai aceitar aí a proposta feita pela presidência do timão. E tem até sexta-feira, né, quinta-feira ali pra dar uma resposta pra diretoria, né. Então, a torcida tá esperando ansiosa, a diretoria tá esperando também ansiosa. O Renato Portaluppi é um grande treinador, mostrou isso na época do Grêmio. É um cara que gosta de trabalhos longos, né. Ele mostrou isso, demonstrou um bom trabalho na equipe do Grêmio. Ganhou vários títulos ali com a equipe gaúcha. Então, é um treinador pra chegar na equipe do Corinthians, se manter e também colher frutos lá na frente. Creio que se o Renato Portaluppi chegar e ter uma sequência boa, ele vai sim conseguir dar grandes alegrias aí pro torcedor corintiano, pessoal. Então, a diretoria tá estudando, tá conversando e tá esperando a resposta do técnico Renato Portaluppi, né. Como eu disse, aí no final da semana a gente já deve ter alguma resposta e a gente vem trazer pra vocês aqui no canal. Então, fiquem ligados, deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho porque mais informações a gente vem trazer pra vocês, pessoal. Comenta aí abaixo o que você acha, se você gostaria de ver o Renato Portaluppi treinando a equipe do Corinthians, se lhe daria certo, expõe a sua opinião aí pra gente ver e a gente vai batendo um papo legal aí com vocês também, beleza, pessoal? A gente vai encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esquece de deixar o like e é isso aí. Um grande abraço a todos, sem com Deus e até o próximo vídeo.